aqui é o bairro Cariru, Ipatinga, Minas Gerais agora eu vou esperar o dia que ela jantar, comer bem, aí pronto, aí vai ficar de jejum às oito, às oito e nove horas não pode ficar de jejum demais, nem de menos e nem de mais, tem exame já pode, igual o glicose pode ficar até 14 horas eu falo que eu já fiz exame já, ficou até mais de jejum, abriu, até mais de 12 horas né aqui é a Avenida Japão, é da Avenida Japão, vou voltar aqui um pouquinho Avenida Itália vai